Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e por essa vocês não esperavam, né? Tem uma sexta na quarta ou na quinta de vocês, porque eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Eu vim trazer pra vocês o caso dessa menina Gabi Petito, que tá desaparecida. Tá sendo um dos assuntos mais falados, né, ultimamente. Esse caso ainda não acabou, né? É um caso atual. E eu iria trazer pra vocês na sexta-feira. Eu iria gravar, ia falar pra vocês que eu estou gravando esse caso no dia 22 de dezembro, quarta-feira, às 5h12. Porém, como eu sei que muitas pessoas, muitos faladores iriam ir, ah, falar agora que já apareceu um monte de coisa é fácil, né? Porque daqui de quarta-feira até sexta-feira, muita coisa pode acontecer e o caso pode ser solucionado. Então eu resolvi gravar e postar esse vídeo assim que eu terminar de editar. Eu não vou conseguir editar agora, depois que eu terminar de gravar, porque tem uma live pra fazer no Facebook agora às 6h. Então provavelmente eu não vou conseguir editar depois que eu terminar de gravar aqui. Mas assim que eu puder eu editar, eu vou colocar a hora que eu terminar, eu já coloco pra sair pra vocês. Pra gente entender um pouquinho o que está acontecendo nesse caso. E sobre a live, tem muita gente que está me perguntando quando que vai ser que eu vou fazer a próxima live aqui no canal. E eu resolvi que eu vou fazer uma vez na semana, só que intercalando aqui no canal e na página do Facebook. Então, essa semana eu vou fazer hoje às 6h lá na página do Facebook. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu coloquei lá, que eu ia fazer. Então é importante que vocês me sigam no Instagram pra vocês saberem onde que vai ser a live, que horas que eu vou fazer, quando, tá bom? Então assim, eu resolvi que eu vou fazer intercalando assim um dia numa semana no Facebook e em outra semana no YouTube, tá? E também é muito importante que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Ative o sininho de notificação e se inscreva no canal pra gente atingir a nossa meta de 5 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que vocês conseguem. E se a gente atingir, se não, quando a gente atingir a nossa meta, eu vou fazer uma semana inteirinha de casos aí. Vão ser 7 dias de casos de mistério da semana pra vocês. Quando a gente atingir 5 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo e o canal. Então vamos chamar a vinheta e começar o nosso vídeo de hoje. Bom, como eu falei pra vocês, esse é um caso muito recente. Tá acontecendo aí agora. E a gente não tem muita informação sobre ele. Então, assim, vai ser um vídeo bem curto. Não tem muita coisa pra falar. Até porque eu acho que não é nem bom, né? Eu falar muita coisa sem a gente ter certeza do que aconteceu. Principalmente, assim, sei lá, datas, pra onde foram. Ainda tem muita coisa ainda que tá sendo descoberto, tá? Então, a Gabriele Petito, ela é uma youtuber, né? Uma blogueira de Nova York. E ela desapareceu. Foi dada como desaparecida no dia 11 de setembro. Cerca de 3 meses depois que ela deixou Nova York numa viagem com o noivo dela. E aí já surgiram várias questões. Ela foi encontrada sem vida. O corpo dela foi encontrado recentemente. E esse moço, o noivo dela, é o principal suspeito, né? E ele parece que tá desaparecido ou fugitivo, né? A polícia americana, ela não deu muitas informações. Eu acredito que ela trabalha muito assim, né? Até pra conseguir solucionar pras coisas não vazarem. Eles conseguirem fazer a investigação tranquilamente. Então, eu acredito que ele é o principal suspeito, né? Eles chamam de pessoa de interesse. Mas, no mais, é isso mesmo. Aí já surgiram algumas filmagens dela. Nessa vã que ela viajou com o noivo dela. Ela aparecendo chorando ali, conversando com o policial. Mas, assim, mais informações que essa gente não tem. Tem um dia ou dois que parece que foi confirmado que o corpo que encontraram era dela. Então, já temos essa confirmação que ela está sem vida. Só que ainda não foi divulgado a causa. Sabe que a vida dela foi tirada. Mas, assim, como e por quem? A gente ainda não sabe. Tem um suspeito muito forte do noivo. Mas isso a gente vai confirmar também. E, principalmente, tentar entender como que aconteceu. Por que? Principalmente, se ele tiver feito isso mesmo. Por que? Tentar entender mesmo o geral do caso. Vamos tirar uma geral aqui. Pra gente conseguir entender o que aconteceu nesse caso, tá? Vamos ver. Bom, já me confirma aqui, ó. De fato, sendo um homem, não me diz aqui, não me mostra se esse homem tem algum tipo de relação com ela, ainda não tô vendo, mas a gente vai tirar pra ver se realmente foi ele, tá? Mas já me diz aqui de um homem, de fato, ó, aqui, um homem que agiu de fato contra ela, tá? Alguém aí que provavelmente ela confiava e fez isso com ela, de fato, um homem que tirou a vida dela, tá? Ó. Vejo muito provavelmente aí ela sendo agredida, essa moça com muito medo, tá? Ela deve ter sofrido bastante. Eu vejo que muito provavelmente essa moça, ela queria terminar o relacionamento dela. Eu vejo alguém tentando aí, de repente, terminar o relacionamento. Não tava bem de saúde, ela não tava bem de cabeça, principalmente. O emocional dela, de verdade, não estava bom, né? Tanto que eu acredito que eles tenham feito essa viagem com a intenção de recuperar alguma coisa, um relacionamento, ou algo psicológico com ela, ou com... Enfim, tá? Muito provavelmente que seja algo em relação ao psicológico dela. Provavelmente eles tentaram fazer essa viagem pra tentar aí resolver alguma questão do relacionamento. Sabe sair da rotina? Ah, vamos ver se dá certo ainda. Eu vejo isso aqui. E acredito que se ela não se comunicou com a família, ela tentou se comunicar, tá? Houve aí provavelmente uma comunicação com a família que vai tentar, que vai conseguir pelo menos dar uma resposta, uma ajuda pro que aconteceu com ela, tá? Provavelmente ela falou pra alguém algo em relação a isso. Mas, o que eu não tô entendendo é a questão financeira que eu tô vendo aqui. Esse dinheiro que eu tô vendo aqui, nessa situação. Será que eles se desentenderam por algum motivo financeiro? Ou brigaram por causa de dinheiro? Ou esse moço tentou de alguma forma tirar dinheiro dela? Eu acredito que esse moço, ele tava escondendo alguma coisa dela. Tinha alguém oculto aí? Algum segredo que por acaso ela descobriu? Ou algo que ele tava planejando que por acaso ela descobriu? Mas, eu vejo aqui que sim, quem fez isso com ela foi alguém próximo que ela confiava. Então, se esse moço não fez com as mãos dele, ele tá envolvido nisso no sentido de que ela perdeu a vida por causa dele. Ou ele fez algo que colocou ela em risco, ou foi ele que tirou a vida dela sim. Mas isso eu vou confirmar aqui, tá? Eu acho que de toda forma, né? Sendo ele... Ele ter tirado a vida dela com as próprias mãos, ou... Ter causado, tem culpa da mesma forma, né? Eu não sei não, viu? Tá muito com cara de ter outra pessoa envolvida nessa história. Não parece que é uma coisa só dele, sabe? Tô vendo sim, que esse moço tem culpa, tem algum envolvimento aí. Eu vejo sendo traiçoeiro, eu vejo tramando alguma coisa, fazendo alguma coisa pelas costas dela. Mas eu não vejo ele fazendo algo com as próprias mãos. Não sei porquê. Mas de toda forma, ele está envolvido sim, tá? Não me diz aqui de fato, pelo menos que ele tenha tido intenção, ou que ele tenha tirado a vida dela com as próprias mãos. Como eu falei pra vocês, ele pode ter provocado de alguma forma. Foi um acidente, de repente, tá? Ó, provavelmente aí num momento de agressividade, de discussão, de briga, algo aí aconteceu, tá? Essa moça, eu acho que ela tinha depressão, tá? Então assim, tudo está me levando a crer que o motivo principal foi essa questão psicológica dela, tá? De tudo. Eu não vejo sendo premeditado o que aconteceu com ela, tá? Então, eu vejo que pode ter sido um acidente, tá? Se foi o caso dele ter tirado a vida dela, por exemplo. Não vejo ele fazendo assim, ah, eu vou tirar a vida dela. Ou sendo um acidente pro caso de ter sido ele. Ou que foi ele indiretamente. Como assim? Ele ter provocado isso, tá? De uma forma ou de outra. A chance dela ter tirado a vida dela, ela estava bem mal de cabeça. Então assim, tá dando pra entender? Isso que está pesando mais aqui nessa situação. Porque eu não vejo ele tirando a vida dela com as próprias mãos. Mas eu também não vejo ele inocentinho, tá? Então assim, tem peso na mão dele, sim. Em relação a essa história toda. Vejo que ele estava escondendo alguma coisa. Ou ele está escondendo alguma coisa. Com certeza ele está escondendo alguma coisa. Senão ele não teria fugido, né? Ele sabe de fato o que aconteceu. Porém, ele está fugindo por medo de incriminarem ele. Ou porque de fato ele fez alguma coisa. Então assim, é isso que eu estou falando com vocês. Eu não tenho como dizer aqui... Se tem uma coisa que eu posso dizer é que ele não é inocente. Porque se ele sabe o que aconteceu. Se foi um acidente, por exemplo. Ele devia dar a cara dele a tapa. Tipo, ah, foi isso que aconteceu. Né? Falar a verdade. Só isso. Já coloca uma culpa enorme nele. Porque se foi algo que aconteceu. Ele deveria falar. Dizer pra polícia o que ele sabe. Mas não. Esse moço de fato ele está se escondendo. Tá? Eu até pensei que ele já tivesse tirado a vida dele. Mas eu não vejo. Eu vejo que ele foi pra longe. Provavelmente ele deve ter voltado. Ou algo assim. Pra pegar dinheiro. Eu vejo dinheiro falando muito forte nessa história toda. Ele vai dar algum olho que de alguma forma ele vai se encontrar. Tá? Ó. Eu vejo aqui provavelmente encontrando onde ele está escondido. Tá? Eu só tenho medo. Que quando eu encontro esse rapaz. Ele já esteja sem vida. Tá? Ele está me falando muito forte aqui o pensamento dele de tirar a vida dele. Pra não ser encontrado. Pra não ser pego. Por medo. Tá bom? Provavelmente com exames. Não examinando o corpo dela. De alguma forma. Eles vão conseguir entender. Mais ou menos. Aí. O que aconteceu com ela. Mas. Eu não sei se os verdadeiros motivos eles vão vir à tona. Que eles descubram exatamente como que tudo aconteceu. Essa história provavelmente vai ficar muito mal contada. Né? Mesmo que eles consigam pegar ele com vida. Eu não sei se ele vai contar tudo. Provavelmente não. Mas assim. Né? O que eu consigo dizer pra vocês. Tá muito recente. Né? Essa moça. Eu não sei exatamente quantos dias que ela tem. Que desencarnou. E é muito complicado. A gente conseguir obter uma resposta assim. Uma situação tão recente. Mas. O que eu consigo dizer pra vocês é. Provavelmente. O que desencadeou isso tudo. Foi. Problemas que eles estavam montando na relação. Principalmente psicológico dela. Essa moça. Eu acredito que ela tinha depressão. Tá? Não. Eu posso dar um diagnóstico aqui. Mas. Tudo indica que sim. Ela tava com a cabecinha. Muito. Muito. Muito confusa. Ela tinha algum transtorno. Isso. Eu posso dizer que tinha. Esse moço. Ele tá envolvido de alguma forma. Eu não vejo. Eu não posso dizer aqui pra vocês. Que foi ele com as próprias mãos. Que tirou a vida dela. Pelo menos não. Que ele quisesse fazer isso. Ou que tenha planejado. Tá mais pra ter sido um acidente. Ou que ele indiretamente. Acabou fazendo. Ou sendo um motivo. Pra que isso acontecesse com ela. Vejo o dinheiro envolvido. Vejo essa questão psicológica. E vejo sim. Uma traição. Nessa situação toda. Alguém que ela confiava. Algo que aconteceu. Ou que ela descobriu. Ou que ele tava escondendo dela. Então assim. Eu vejo que. Coisas assim. Desencadearam. Vejo encontrando ele. Mas eu não sei se convida. Tá. Esse moço. Ele tem muito. Pensamento aí. De tirar a vida dele. Muita vontade. Agora. Eu vejo que assim. Ainda não me mostra. Que ele tá sem vida. Mas. Se ele não for encontrado. Logo. Tem grande chance dele ser encontrado. Sem vida. Tá. Que ele tire a vida dele. Por causa disso tudo. Então. Por agora. São essas as informações. Que eu consigo dar pra vocês. Talvez mais pra frente. Quando as energias mudarem. A gente consegue tirar aqui de novo. É. Pra entender com mais detalhes. O que aconteceu com essa moça. Então. Se você gostou desse vídeo. Curte. Compartilhe. Comente aqui. O que você achou. Quero muito saber. O que vocês acharam desse caso. Se vocês estão acompanhando. Vamos bater um papo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Que eu ainda tenho que fazer a live lá no Facebook. E até a próxima.